Bom pessoal, eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel e hoje a gente vai falar sobre gráfico de rosca. Só que hoje a gente vai trazer dicas e truques para você apresentar esse gráfico de rosca de modo totalmente profissional. Vamos aprender? Planilha na tela! Planilha na tela! Olha que bacana! E como que eu faço isso, professor? É isso que você vai aprender. Além do que, a gente vai ver, pessoal, uma situação bem interessante que você pode aplicar nos seus gráficos, nos seus relatórios, de modo totalmente profissional para fazer uma apresentação em um relatório, em uma tabela. Vamos entender isso na prática? Então olha só, aqui pessoal, eu vou pegar uma planilha nova e vou colocar aqui duas colunas. Duas colunas não, uma coluna primeiramente, chamando aqui o resultado e o remanescente. Primeiramente, você vai aprender o passo a passo de como fazer o gráfico de rosca, ok? Então aqui ficaria o resultado, então a pessoa, por exemplo, 50%. Opa! Quanto que falta para chegar no 100%? Então eu vou pegar o quê? Esse valor, pegar o 100% menos esse valor. Então falta 50%, tá bom? Vou aumentar aqui a casa decimal. Olha só. Então se eu colocar 45, 55, a gente precisa dessas duas informações para desenvolver o gráfico, ok? Então eu vou selecionar os dois valores, inserir e vamos agora nas opções de gráficos e tem aqui, ó, gráfico de rosca. Olha o gráfico criado. Isso é o que faz isso daqui. Como que eu chego nisso? É esse o detalhe que você vai aprender agora. Você vai aprender as dicas e truques para apresentações profissionais do gráfico de rosca no Excel. Além do que, eu vou trazer uma dica, um macete bem interessante, numa situação prática e real que você pode aplicar nas suas planilhas e tabelas. Tudo bem? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. E hoje eu estou falando para você sobre dicas e truques, né, para apresentações profissionais com gráfico de rosca. Mas que tal você dominar o Excel? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodeexcelline.com Nosso curso vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você é o canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E olha só, visitando o site do curso, faz a perguntinha lá no chat de atendimento. Tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom, uma oferta exclusiva para você que acompanha o nosso trabalho aqui. Agora, vamos retomar. Bom, pessoal, como que eu faço essa melhoria visual aqui, ó? Eu vou pegar, pessoal, a planilha 1 novamente aqui, ó. Que foi a planilha que a gente fez. Tá, ó. Agora eu vou trabalhar com as configurações, ó. Esse 1 e 2, ó, eu vou tirar, eu vou clicar aqui, ó, no gráfico em si, ó, todo ele, ó. Vou clicar agora na outra fatia, ó. Vou lá no formatar e vou fazer agora aqui, ó, uma outra formatação. Vou colocar numa cor mais escura. A outra, ó, vou clicar, ó, na outra fatia e vou mudar a cor também, ó. Por exemplo, ó, colocar no amarelo. Ok? Agora, pessoal, o que que a gente pode fazer, ó? Contorno da forma, eu cliquei, ó, tirei o contorno. Vou clicar na outra fatia, ó, cliquei, tirei o contorno. Ficou, ó, mais limpo. Vou clicar com o botão direito, formatar ponto de dados. Aonde está o orifício da rosca, eu vou colocar 65%. Ok, ó. Deixa eu clicar nela aqui, ó, que eu acho que ela não foi, ó. Vamos clicar aqui de novo. Mas sem o contorno. Pronto, tirei o contorno agora. Agora foi. Olha lá. Agora eu vou clicar aqui na área do gráfico, diminuir um pouquinho o tamanho, né, ó. Título, eu posso colocar aqui como, por exemplo, ó, desempenho. Ok, ó. Agora eu vou clicar na área do gráfico, vamos pegar aqui, ó, um cinza um pouco mais clarinho. Vou tirar o contorno e o efeito, ó, a sombra. Ok, ó. Clicar no desempenho, ctrl, n, ó. E ela está melhor, mais apresentado, né, ó. Vou lá no inserir, ilustração, formas. Vou pegar uma caixa de texto, ó. Vou lá no fx, vou dar igual e vou clicar no resultado. Esse resultado, vou colocar aqui, ó. Agora, olha lá, ó, negrito. Aumentar o tamanho. Centralizar e alinhar ao meio, ó. Ele fica aqui. Se fosse, por exemplo, ó, 67%, olha lá, ó. Olha que bacana o gráfico. Viu que interessante? Então, isso daqui, pessoal, são características visuais que a gente está mostrando para vocês. Para buscar você entregar um resultado na sua planilha, na sua tabela, no seu relatório, de modo totalmente profissional. A gente vai pegar agora um exemplo prático. Vou pegar o exemplo 2 aqui, ó. Que é bem bacana, tá? Aqui nós temos a tabela de analista. Nós temos aqui o resultado e remanescente, ok, ó. E vamos fazer a suposição. Poxa, meu chefe quer escolher o analista para gerar o gráfico aqui. Você acabou de aprender a fazer o gráfico. Você precisa dessa informação, né, ó. Seleciona os dois valores. Inserir. E você faz lá o gráfico, ó. Ok, ó. Vou ajustar aqui, ó. Tirar a informação, ok. Olha lá, título do gráfico. Desempenho, vou colocar aqui. Olha lá, ó. Vamos clicar no gráfico, tirar contorno, ok, ó. Vou clicar em uma fatia. Vou colocar um preenchimento, ó. Vou clicar na outra. Vou colocar um outro tom de preenchimento, ó. Ok, ó. Botão direito, formatar ponto de dados. 65%, ó. Ok? Vou fechar. É isso. Se eu for lá no inserir, ó. Ilustração. Formas. Caixa de texto. Vou colocar igual, ó. A célula que tem o vínculo, ó. É o C4, ó. Ok, ó. Esse que foi o resultado. Então, vou colocar ele aqui, ó. Mover aqui. Vou ajustar a caixinha, ó. Centralizar em alinhar ao meio, ó. O valor. Colocar em negrito. Aumentar o tamanho, ó. Agora, o pulo do gato. Como que eu faço a interatividade aqui? Como que eu vou pegar esse valor e trazer pra cá? Olha só. Eu vou utilizar a guia desenvolvedor. Eu vou pegar agora aqui o inserir. E vou pegar, ó. Uma caixa de combinação e desenhar aqui do lado. Essa caixa de combinação, a gente vai clicar em propriedades. Intervalo de entrada. Vou clicar no Pedro e puxar até a Luciene. E vou fazer o vínculo de célula com uma célula aqui. Tá? Vou pegar essa célula aqui, por exemplo. O E5. Vou dar ok. Ó. Quando eu clicar aqui, ó. Pedro. Vitor. Agora, ó. No resultado, eu vou fazer assim, ó. Igual. Índice. Vou pegar quem, ó. Vou selecionar aqui o resultado, ó. Ponto e vírgula. E clicar, ó. No E5, que é a célula que vai informar qual a posição que eu quero. Eu quero a terceira posição, que é quem? O Vitor, ó. Ao dar o Enter, ó. Já veio. Se eu escolher um outro cara, ó. Ó lá. Ficou interativo. Tá? Aí eu coloco, né, o gráfico lá na área que a gente tava aplicar, né, ó. Ó. Vou colocar aqui, ó. Acertar o valorzinho. Ó. Um Ctrl N. Aumentar o tamanho. Mudar a tonalidade de cor, ó. Ó lá que bacana. E essa caixinha. Poderia colocar em algum local aqui, né, ó. Vou pegar a área do gráfico, ó. Diminuir um pouquinho mais o gráfico. Ó lá. Aí eu pego agora a caixinha aqui, ó. Da Marcela, coloco aqui embaixo, ó. E o valor aqui, a gente traz pra cá. Diminuir um pouquinho mais, ó. A caixinha. Essa aqui também, ó. E agora, conforme a gente escolhe, ó. Está calcular. Viu que bacana? E aí, né, pessoal? São detalhes no aspecto visual, tá? Ó lá. Formatar. Né, ó. Opa. Ctrl Z aqui. Aqui, ó. Tonalidade de cinza. Efeito de forma. Você pode aplicar a sombra. Tirar o contorno. Ok, ó. Ah, mas professor, esses valores aqui. Esses valores, a gente poderia até pensar em arrastar, ó. Colocar em uma outra área aqui da planilha, ó. Ou por trás do gráfico, gente. Olha só. Colocar aqui por trás do gráfico. Aí, ó. Não vai afetar mais, ó. Se eu vim aqui, ó. Escolher, ó. Vai funcionar sem nenhum problema, ó. Dá até uma limpeza visual, né? E isso daqui que está aqui, ó. A gente pega e leva aqui para a parte superior, ó. Olha lá que bacana. Aí, conforme escolhe, a gente chega no resultado. Deixa eu ocultar aqui as linhas de grade, ó. Agora, a gente tem aqui um gráfico de rosca totalmente profissional, fazendo análise do desempenho. E olha só. Isso você pode aplicar nas suas tabelas, nas suas planilhas, nos seus relatórios, né? E sempre buscando, né, a melhoria. O que eu posso fazer mais? Não é? Bom, pessoal. Essas foram as dicas. Espero que você tenha gostado. Quer aprender mais sobre Excel? Já sabe! Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do VIR. www.cursodeexcelline.com Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. Excel. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL